Boa tarde, meus amores, boa noite, bom dia, pra você aí, o horário que você tá assistindo, né? Então, eu já deixo meu bom dia, boa noite e boa tarde. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Todos sabem aí que eu sempre, né, estou fazendo as aulas nos sábados, né? Todos os sábados às 19 horas, certo? E através de uma enquete a gente decide essa aula, né? Deixa eu só organizar aqui. Direitinho, eu vou deixar como estava e eu puxo aqui a tábua, né? Vamos começar essa pintura, gente, pelas folhas, certo? Já tô aqui, ó, espalhando um pouquinho do meu termolina com álcool, né? Que eu uso termolina, minha misturinha, gente, é termolina com álcool, tá? Eu também uso muito esse álcool 46 aqui nesse borrifador, gosto de borrifar um pouco também, tá? Principalmente pra fazer os fundos e preenchimento, assim, de frutas, né? Esses desenhos maiores, né? E já venho, deixei, lembrando que eu deixei risco e guia de cores lá no meu grupo, certo? Deixei lá, bem antecipado, mas também já tem lá no meu feed no Instagram, tá bom? Quem quiser o risco e o guia de cores está lá. Vamos começar aqui já preenchendo essa folha com o verde oliva, certo? Vamos preencher ela aqui com o verde oliva. Tá dando pra ver bem aí, pessoal? Pode deixar aí nos comentários, se não tiver legal, tá? E aí, pessoal, ó, eu venho, preencho essa folha, né? Com o verde oliva. Até mais ou menos aqui, assim. Tô usando aqui o pincel da Keramica, número 12 da série 121. Uso muito esse pincel, quem me acompanha aí sabe que esse pincel, ele é muito bom, super indico. Preenchemos até aqui, assim, mais ou menos. Vamos deixar uma pontinha da folha pra gente vir com o siena. Com o siena, gente, eu termino de preencher aqui a pontinha desta folha, olha. Eu termino de preencher aqui. Tá? Terminei de preencher. Olha, aí eu venho com a cor marfim. Vem espalhando bem, viu, gente? Olha, preenchi com verde oliva e venho com o siena aqui na pontinha da folha, sempre espalhando pra cima. Esfumando pra cima do verde oliva, pra não ficar aquela cor marcada, né? Parecendo duas listas. Então, ó, isso que faz a diferença na pintura. Você mesclar bem, usar bem o pincel, tá? E é isso. Mesclamos aqui. Eu vou pegar um outro pincelzinho pra gente fazer as nervurinhas da folha. E vou vir com a cor marfim. Sempre de um lado, ó. Um lado limpo, outro lado tem tinta. Tiro um pouquinho do excesso. E venho fazendo aqui, ó, as nervurinhas. Posso fazer já aqui as nervurinhas da folha. Certo? Posso fazer assim também. Venho fazendo toda essa nervurinha. De cá, a mesma coisa. E por fim, eu faço esse risquinho aqui no meio. Esse risquinho da folha, certo? Eu gosto de esperar secar essa pintura pra depois ir fazendo, tá, gente? Eu prefiro. Pra fazer essas nervurinhas aqui. Eu faço agora. Depois que secar, eu faço uma segunda mão dessas nervurinhas. Porque, como vocês podem ver, como a pintura tá molhada, ó, mistura um pouco, né, do verde ali no marfim. E aí, a gente continua preenchendo a outra folhinha aqui. A gente já dá continuação, né? Vou pegar um outro pincel aqui. O mesmo que eu estava. Então, gente, olha, eu preenchi aqui e fiz a mesma coisa que eu fiz na outra folha, tá? Preenchi com verde oliva aqui nesse cantinho, né? Já até fiz umas dobrinhas aqui que a folhinha tem, né? Nessa daqui depois eu vou dar uma ajeitada. Vou mostrar pra vocês, né? Com o siena. E aí, a mesma coisa. Pega o pincelzinho ali, venho com o marfim. Mas depois que secar, vou vir com a outra mão, tá, gente? Porque fica bem melhor você vir depois com a outra mão. E venho fazendo as nervurinhas, ó. Nervurinhas. Aqui, aqui. Aqui também a mesma coisa, né? Desse outro lado. E após seco, vocês vão ver como que faz diferença. Quando secar, eu vou vir aqui fazer com vocês, reforçar essas nervurinhas aqui. Vocês vão ver como que faz diferença. Como que tem diferença, gente. Muda muito, sabe? Muito mesmo. Aqui também, a gente já dá uma ajeitadinha ali, ó. Nas dobrinhas. Porque elas têm umas dobrinhas, né? Essas folhinhas aqui. Quem pegou o risco aí, observou, né? Que tem. Tá. Mas depois a gente vem reforçando isso daqui. Gente, finalizamos aqui essa folha. Agora, vamos deixar ela secando aí. E vamos, né? Para a pintura aqui das maçãs. Depois a gente vem e finaliza essas folhas, tá? Como nós vamos começar? Pela maçã que está por trás. Certo, gente? Vamos começar pela maçã que está por trás. Vamos pegar aí o verde maçã. E vocês podem vir preenchendo toda essa maçã. Só preencher ela. Não tem erro. Vou preencher com o pituar. Pra, né? Andar um pouquinho mais rápido aqui com vocês. Vou rifar um pouquinho do meu álcool. Porque é uma maçã aqui de um tamanho bom. Então, é interessante usar o álcool aqui. É muito bom. Ajuda bastante. Né? Espalhei um pouco do meu termolina. E venho com o verde maçã, gente. Ó. Não tem nem problema passar por cima aqui do risco, tá? Não tem problema. Porque são duas maçãs aqui da mesma cor. Nós estamos pintando a maçã verde. Duas maçãs verdes. Agora, se fosse uma maçã vermelha e outra verde, aí não poderia, né? Passar. Mas como vai ser as duas da mesma cor... Então, não tem problema, ó. E vocês vêm pintando aqui, preenchendo, né? Põe mais um pouquinho de tinta aqui. Porque acabou da tampa. Quase terminando aqui o preenchimento. Espalhando bem. É até bom preencher com pituazinha aí, se você tiver. Porque ele ajuda muito nessa hora de espalhar a tinta. Você vem fazendo os movimentos circulares pra espalhar melhor, tá? Espalha bem melhor. Nos cantinhos aqui eu vou deixar, vou vir com o outro pincel, porque... Pra não correr o risco de borrar, né, gente? Pra fora. Tá? Pra encher, eu vou vir com aquele pincel do Keramica. O número 12. Vou tomar uma aguinha aqui. Porque esse tempinho de frio, gente... Garganta seca muito, então a gente tem que tá tomando muita água, viu, gente? Aconselho vocês, tomem água, chá, bastante chazinho, tá? E aí eu vou terminar de preencher aqui, tá? Nos cantinhos aqui já com esse pincelzinho da Keramica. Né? O verde maçã. É uma pintura bem simples, gente. E bonita, porque todo mundo gosta de pintura de frutas. Tá? Cai muito bem. Quem me acompanha sabe, até deixei uma semaninha, né? Umas dicas aí de como pintar vários tipos de frutas. Sete tipos de frutas, né? Na verdade. Posso tá trazendo também a aula daquela semaninha que eu deixei lá no meu Instagram. Posso tá trazendo elas aqui também, completas, se vocês quiserem. A gente vai se falando, né? Sobre isso. Depois. Essa semana nós vamos ter os temas, né? Junina, de festa junina. Vão ser dois lindos casaisinhos. Vocês vão amar. Tá? Essa é a novidade. Vai ser dois casais. Dois projetinhos de casalzinho. Junina. Gente, pra enchermos aqui com verde maçã, nós vamos vir agora com verde musgo. Certo? Vou pegar um pincel aqui da Condor, série 421, tá? Esse é o número 10. Tá bom? Aparadinho, né? E aí, ó. Tinta, ó. Somente de um lado. Peguei só de um lado. Tiro um pouquinho do excesso no prato. E... Né? Tirei um pouquinho do excesso e venho, gente, ó. Contornando com esse verde musgo, ó. Venho contornando essa maçã com verde musgo. Contorno ela. E sempre, ó, esfumando. Pra não ficar aquela marca de risco. Aquela marca feia, pesada, né? Sempre esfumando. Contornando. Vem contornando. Esfumando. E é isso, gente. E é isso, gente. A gente vem com jeitinho. Uma pintura bem tranquila de fazer. Vou falar aqui, pra quem tá chegando por aí agora. Gente, ó. Tem o risco lá no meu grupo. Compensa entrar pro grupo do WhatsApp. Você ainda que não faz parte, entra pro grupo. Me ajuda. Se inscreva no canal, pra gente crescer aqui. Pra mim poder tá trazendo mais conteúdos. Quanto mais vocês se inscrever, ativar o sininho aí, compartilhar os vídeos. Fica melhor pra mim, tá? Trazendo mais novidades pra vocês. Porque não é fácil ter que... Sabe, gente? Administrar tudo isso sozinha. E com a ajuda de vocês, tudo fica mais leve. Né? Essa casa aqui não é minha. Ela é nossa. É de vocês. Tá bom? Se inscreva aí no canal. Ativa o sininho, né? Então, gente, olha só. Cês viram? Contornei a maçã e esfumei. Deixa eu dar uma contornada direitinho aqui, desse lado. Pronto. Aí, gente, o que é que nós vamos fazer? Já vou pegar. Vi também aqui nessa parte aqui da maçã. Com verde musgo. Dá uma leve esfumada aqui. Aqui é o lugar que vai ser a profundidade. Entendeu? Depois eu vou vir com o verde pântano aqui. Fazendo a profundidade. Né? E aí, gente? Agora pega o verde musgo ainda. Limpa o pincel. Tira o excesso, tá? Tira bem o excesso. E aí, vocês veem, ó. Fazendo, ó. Risquinhos nessa maçã. Acompanhando o desenho dela. Que é assim, assim. Certo? Aqui, ó. Pra cá, né? Vem fazendo risquinhos. Leves risquinhos. Ó. Tira o excesso e vem. Viu como que vai dando um charme nessa maçã? Esses risquinhos aqui faz toda a diferença, viu? E como faz. Ó como ela vai ficando linda, gente. Ó. Como que vai modificando essa maçã. Ó. Esses risquinhos aqui faz ela ficar perfeita. Viram? E é isso. Pronto. Agora, deixa ela secando. Vamos preencher essa daqui também. A mesma coisa. Tá bom? Vamos preencher ela. Da mesma forma, verde maçã. Depois vem e contorna com verde musgo. E aí, a gente vem fazendo a finalização dela. Mesma coisa, tá? Gente, como vocês viram aí, eu já preenchi e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa maçã e vou fazer nessa, né? Eu venho contornando agora, ó. Venho contornando toda ela e esfumando com verde musgo. Sempre tinta pra fora, ó. Pra baixo limpo, pra fora sujo. E sempre esfumando, ó. Sempre esfumando. Como vocês viram agora? Tinta pra fora. Contorna, esfuma bem, pra não ficar essa marca, né? Tem que mesclar uma cor na outra, ó, sempre mesclando, ó. E aí sim, você vem vindo nela toda. Essa rua minha aqui, onde eu moro, ela é uma rua principal, gente. E aí, é difícil eu conseguir fazer alguma coisa aqui sem barulho, não tem como. Passa a moto, passa a carro aqui de todo jeito, e assim vai indo. Gente, ó, terminei aqui o contorno dela, né? Com verde musgo. Mesclando, né? Tirando excesso de tinta e mesclando. Sempre, pra não ficar essa marquinha, né? E aí, a gente vai... Vir... Fazendo os risquinhos, né? Daquele jeito que eu ensinei vocês. Aqui, vocês estão vendo que essa maçã tá meio virada, né? Ela tá deitada. Então, o que que a gente vai fazer? Tira o excesso lá. Vamos começar por aqui. Que ela vem aqui, né? Ó, os risquinhos. Vem acompanhando o formato dela, né? Aqui também, acompanhando sempre o formatinho dela. Pegar mais um pouquinho de tinta, tira o excesso e vem, ó, acompanhando. Acompanhando, risquinho acompanhando ela. Formato dela. Aqui, como ela está deitada, a gente faz isso daqui, ó. Ó. Tá vendo, gente? Acompanhando ela. E aqui, vocês vêm virando, ó, pra cá. Sempre acompanhando no sentido que ela tá, ó. Não pode deixar essa coisa muito marcada. Tem que ser uns risquinhos bem leves, ó. Aqui mesmo tá muito marcado, ó. Vem. Esfuma aqui, ó. Bem, pra não ficar essa marca. Pra não ficar essa marca. Ó. Aqui tá ficando bem pesado. Aí, você não pode deixar, gente, ó. Mas, antes de você esfumar aqui, ó. Tira o excesso. Não deixa essa marcona pesada, ó. Tira o excesso. Sempre tirando o excesso. E pronto. Aí, gente, ó. O que que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar mais um pouquinho desse verde musgo. Já marcar aqui. Fazer um pouquinho também, né? Nessa partezinha aqui. Onde vai ser a profundidade dela. Né? Já vamos dar uma esfumada aqui nela. Né? Que aí, depois, a gente vem fazendo o acabamento. Pronto, gente. Agora, com um outro pincelzinho, né? A gente vai vir com o verde pântano. Tira o excesso do verde pântano, tá? Eu peguei um pincelzinho menor pra fazer essa profundidade. Ou dois, ou quatro, tá? E aí, vocês vêm, ó. Fazendo essa profundidade aqui, gente, ó. Com o verde pântano. Certo? Tira o excesso. E esfumar bem. Sempre esfumar bem. Mesclando uma cor na outra, ó. Sempre esfumando. Não deixando a marca. Esfuma bem aqui essa profundidade. Esse lugar da profundidade da maçã. Usando o verde pântano. Né? A gente tem que marcar essas profundidades. Aqui também, ó. A gente também vai fazer um pouquinho, né? Porque ela tá por trás. Então, exige um pouco, né? De sombra. Esfumando. Esfumando bem. Vou pegar aqui um outro pincel. Então, gente, olha. Esfumei aqui. Se você quiser pegar um pituar. Pra dar mais uma esfumada. Né? Fica bem melhor. Espalha mais, né? Uma tinta na outra. Olha como que fica bem mais bonito. Mais uniforme, né? E pronto. Não precisa de muito, ó. Agora a gente vem. Já fizemos aqui. Profundidade aqui. Aqui. Agora vamos fazer aqui. Nesse talinho. Vamos vir aqui, ó. Fazendo aqui a profundidade. Com verde pântano. E... Depois a gente vem esfumando. Esfumando bem, bem mesmo, gente. Deixa eu virar aqui um pouquinho pra ficar melhor. Esfuma bem, gente. Não deixa marcada essa tinta aí. O segredo é você esfumar bem. E não deixar essa tinta marcada. Tá bom? Vem contornando, esfumando, né? Até ficar bem... Certinho aqui. Acompanhando sempre o risco, né? Que você fez lá por baixo. Viu, gente? E pronto. Agora, nós vamos deixar essa maçã secar pra gente vir fazendo os acabamentos dela. Enquanto isso, vamos já pintar o talinho, preenchendo ela todo com o sépia. Tá? Vamos preencher aqui os talinhos com o sépia, ó. Vou preencher logo esse daqui. Sem erro, só preencher com o sépia todo ele. Deixa ele ali, que agorinha a gente vem fazer o acabamento. Aqui também a gente preenche esse talinho com o sépia. Viu, gente? Preenchemos, né? Agora, deixa aí dando uma secada. Enquanto isso, vamos aqui fazer aquele reforço com marfim nas folhas. Lembra? Que eu falei pra vocês? Pra dar mais uma caprichada nessas folhas, né? Gente, pega o marfim com o pincelzinho menor. Vamos reforçar aqui agora, ó. Vamos reforçar, né? Vamos já começar aqui por esse risquinho. Já muda bem, né? Olha como que muda. A segunda mão. Muda bastante a pintura, gente. Ó, prontinho. Agora aqui a gente vem, ó. Vem acompanhando aqui as dobrinhas das folhas, né? Vai reforçando bem, ó. Muda bastante a hora que você faz a segunda mão. Aqui vocês vêm acompanhando também, ó, as dobrinhas. Da folha, que elas têm aqui. E desce, ó. Dobrinha. Puxa na dobrinha e desce. Puxa aqui, dobrinha. E desce, acompanhando, ó. Puxa aqui e desce, gente. Aqui, do outro lado a mesma coisa, né? A gente só tá reforçando o que a gente já tinha feito. Né? Porque melhora muito quando você reforça. E aqui a mesma coisa, gente, ó. Vocês viram como que vai mudando? E aqui a mesma coisa. E pronto, gente. Prontinho. As folhas já estão prontas. Se você quiser fazer mais uma luz aqui, mais uma clareada, tudo bem. Mas tá bom. Agora, nós vamos aqui, ainda com o marfim, já estamos com o marfim, vamos fazer aqui o contorno, a luz desses talinhos. Como? Ó. Cabecinha aqui, ó. Cabecinha do talinho, você vem, ó. Pega o marfim, vem contornando, ó. A cabecinha. Roda, ó. Contorna. Viu? E aí, vocês vêm dando volume aqui nesse talinho, ó. Fazendo risquinhos pra dentro, ó. Viram? Nada mais, gente. Só isso, talinho. Preencheu com sépia, vem com marfim dando volume no talo. Tá bom? Aqui a mesma coisa. Contornou. Vem fazendo, ó, luzes. Como ela tá virada a parte de cima pra lá, então a gente tem que vir de lá pra cá. A luz vai pegar de cá, né? Não é mesmo? Viu, gente? Pronto. Pronto. Os talinhos, a pintura dos talinhos estão prontas. Agora, nós vamos esperar secar um pouquinho, a gente volta pra finalizar essas maçãs, tá? E já fazer o fundo aqui antes, enquanto vai secando, e aí a gente já volta pra fazer a luz, tá bom? Então, enquanto essa maçã dá uma secada, vou pegar um pouquinho do meu termolina e passar um pouquinho aqui embaixo, pra gente finalizar aqui. Passo um pouquinho aqui, somente onde eu vou fazer aqui um pouquinho, né, de sombra. Pego o sépia, tiro o excesso e venho passando onde eu passei o termolina. Fazendo, ó, espalhando bem direitinho, porque o termolina, ele clareia a tinta também, tá, gente? O termolina, ele clareia. Então, nem precisa passar clareador, porque normalmente o clareador também é muito bom pra vocês fazerem esses fundinhos aqui, tá? Então, não precisa, porque o termolina aqui, ele já clareia. E aí, ó, nada mais, gente, que isso. Aí, aqui vocês dão uma esfumada assim, pra não ficar aquele risco, né? Muito riscado, vocês dão uma esfumada pra fora aqui, ó. Viram? Pra ficar mais natural. E a gente vem, aqui do outro lado também a mesma coisa, ó. Né? Com termolina. Se você quiser borrifar também um pouquinho do álcool, pode também, tá? Tá vendo, gente? Ó, fiz lá, agora eu venho aqui, ó, uma parte de cada vez, né? Pra não dar tempo de secar. E aí, pego o sépia novamente, tiro o excesso e venho, ó. Venho fazendo essa partezinha aqui, onde eu passei, eu venho com o sépia, ó. Vou mexendo aqui, virando pra vocês verem direitinho aí. Tá vendo? Não tem erro, ó. Aí, o que que vocês fazem? Vem espalhando levemente aqui pra baixo um pouquinho, né? Pra não ficar só essa marca, que nem fizemos lá do outro lado, ó. Vocês veem que aqui tá até mais seco, né? Onde ficou, pegou termolina, antes a gente passou termolina, né? O lugar que espalhou bem ali o sépia. Aí, vocês veem esfumando um pouquinho pra fora nesse tecido seco mesmo aqui, ó. Tá? Pra não ficar só aquela marca, ó. Vocês veem? Que mesclou uma na outra, ó. Mais escurinho aqui no fundo. E aqui, mais clarinho, ó. E pronto, gente, ó. Não tem erro, tá vendo? Como é simples, uma pintura simples, mas bonita. Viram? Agora, peguem o branco. Pode pegar o branco aí pra gente fazer o acabamento dessa pintura. Gente, ó. Com o branco, eu vou começar com esse pincelzinho pituar aqui, tá? Vou começar com ele. E aí, ó. Peguei o branco aqui. Um pouquinho do branco. Tiro o excesso no meu pratinho. Tem um paninho aqui também que eu uso pra tirar excesso de tinta, ó. Tá? Pode dar uma limpada lá pra iniciar. E aí, vocês veem fazendo claridade nos pontos mais claros da maçã. Que aqui, no caso, é aqui. Né? Ó. Vocês veem como que vai modificando a pintura, ó. Aqui. Aqui também é um ponto claro dessa maçã, né? Né? Ó. Viram? Como que vai ficando lindo? Né? E pronta. Aí, a gente vem, tira o excesso mais uma vez. E vem fazendo aqui agora a luz, ponto de luz aqui, ó. Aqui, o ponto mais claro é aqui, né, gente? Ó. Então, a gente vem rodeando aqui. Se aqui é o ponto mais claro, a gente vem clareando, fazendo ponto de luz nessa parte. Tá? Tô usando o pituar aqui, tá, gente? Ó. Clareei aqui. Posso dar uma clareada aqui também, porque essa parte aqui tá pra cima. Então, aqui, provavelmente, pega um pouquinho de ponto de luz. Né? Tá vendo? E venho, pego mais um pouquinho, vou, limpo, venho mais um pouquinho aqui. Venho aos pouquinhos pra você não assustar, porque depois, se você vir com a mão pesada, depois você acaba fazendo luz onde não quer, não é mesmo? Viu? Clareando mais do que deve, né? E aí, aqui também, vocês podem vir, ó, mais um pouquinho de luz, né? Aqui, a mesma coisa. E aí, gente, eu gosto de pegar um outro pincelzinho e pegar um pouquinho do branco aqui, tira um pouquinho do excesso no prato. Esse pincel aqui tá muito molhado. Eu vou enxugar ele bem aqui, porque o pincel tem que tá bem sequinho, viu, gente? Bem seco. O pincel não pode estar molhado, e o meu estava, que eu lavei e não enxuguei. Agora sim, com o pincel bem seco, pego o branco, tiro o excesso e venho fazendo uns pontinhos aqui, ó, de luz, ó, tá vendo? Faço uns pontinhos de luz aqui. Ó, aqui, tá vendo? Aqui. Aqui, né? Ó, vem sempre devagarzinho, vai aos poucos, você vai vendo. Ó. Tá vendo, gente? E aqui a mesma coisa, ó. Faz um pouquinho aqui, um risquinho. Aqui também, ó, você pode vir fazendo uns pontinhos aqui, outros ali, ó. Em alguns pontos, ó, aqui, aqui também, já pode fazer um pouquinho. Né? E é isso, gente, ó. Essa questão de luz, você vai vendo aí onde você quer um pouquinho mais claro, onde você não quer. Ó, eu vou fazer um risquinho aqui. Aqui, aqui também eu quero fazer um pouquinho mais de luz. E aqui também, ó. Bem nas beiradinhas aqui da profundidade, eu gosto de fazer uma marcaçãozinha de luz. Pronto, gente. Esse é o resultado das nossas maçãs verdes de hoje. O que que vocês acharam? Se gostaram, fala pra mim, deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem, é, aula de alguma outra fruta, né? Participa lá do Instagram, lá das enquetes que tem todas as quinta-feiras, né? Pra gente escolher junto as aulas de sábado, que eu libero aqui todos os sábados às 19 horas. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários. Compartilhe com as amigas aí que amam pinturas em tecido, tá? E, gente, entra pro grupo. Tem um grupo, tá? Tem um link lá no meu Instagram, nos destaques. Só ir lá, clicar no link e entrar pro grupo, porque lá vocês têm acesso a muitas novidades que nem todo mundo tem lá no feed de notícias, tá bom, gente? Um beijo, fica com Deus e até sábado que vem.